Onde que a noite sacava, e que minha alma esperava por ti, Apareceu-se afinal, torturando esse ser que te adora, Volta, fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti, Volta meu amor, fica comigo, e não me despreze, A noite é nossa, e o meu amor me apreende a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver por toda a vida, fechando em ti, A noite é nossa, e o meu amor me apreende a ti, Fica comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti, Volta meu amor, fica comigo, e não me despreze, A noite é nossa, e o meu amor me apreende a ti, Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas, Quero viver por toda a vida, pensando em ti, A noite é nossa, e a noite é, 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 a noite, é, a noite é, a noite